Olá meus amores, olha aqui a professora Cris novamente para mais uma aula e eu convido todos para se fazer presente, chega mais pertinho, mais pertinho, mais pertinho, um beijo em cada um de vocês que está aí assistindo a aula, então a nossa aula agora nesse momento é sobre natureza e hoje a nossa aula é muito importante, não que os outros não tenham sido, mas hoje vai falar sobre os alimentos, principalmente os alimentos naturais, vamos falar sobre jardim, horta e pomar, já vimos o que é plantas, já estudamos sobre os vários tipos de plantas, alguns tipos de plantas na verdade, como elas se alimentam, a importância dela para a nossa vida e para a nossa saúde, para o nosso corpo, não é mesmo? Então, hoje nós vamos ver sobre esses três tipos, esse assunto que é o jardim, a horta e o pomar, que também faz parte da natureza, que também faz parte das plantas, que são as plantas frutíferas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, vamos revisar um pouquinho. Na verdade, vamos ver o conceito de que é pomar, de que é jardim e de que é horta, são partes também da natureza, também fazem parte da alimentação e também da beleza, porque a planta em si, ela já faz bem para a nossa saúde, só o fato dela existir no ecossistema, então já faz muito bem para a nossa saúde, não é mesmo? Mas antes de iniciarmos, eu gostaria muito que vocês pegassem o livro integrado, sim, o livro integrado, antes de começarmos a nossa aula, então vamos lá. Então, pausas e corre lá e pega o livro, tá bom, meus amores? Então, vamos. Pega o livro, 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 pega o livro. Pega o livro, 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 Vou te dar uma dica gostosa, cilírica, nessa lista que eu vou te mostrar Esse é o rap das frutas, eu não vou aprender a cantar Vou te dar uma dica gostosa, cilírica, nessa lista que eu vou te mostrar Aqui tem manga, manga, laranja, bem sabo e água, bem ganhada, por si Aqui tem frutas, beijo e gozinha, tem frutas onde, mas aqui eu iria Tem frutas, uma fruta, sempre pra em mim Vamos pensar o amor em outras frutas, se misturar nessa salada de frutas Arquitas frutas e a maior sensação Esse é o rap das frutas, eu não vou aprender a cantar Vou te dar uma dica gostosa, cilírica, nessa lista que eu vou te mostrar Esse é o rap das frutas, eu não vou aprender a cantar Vou te dar uma dica gostosa, cilírica, nessa lista que eu vou te mostrar Arquitas frutas, eu não vou aprender a cantar O que já podia falar, o que já podia falar, o que já podia falar E o amor, o amor, o amor, o amor, a viola, a tia não vai se sair E pra quem não sabia, o tomate é fruta também Então prepara o nosso alvo e o suco E vem comigo a dinar o salão Aqui nas frutas e qualquer estação Olha só que legal O rock das frutas, é Então vamos lá Dando continuidade à nossa aula e também ao nosso assunto Olha só, a professora Cris até colocou aqui Alimentação, sais minerais, fibras, gorduras e carboidratos Tudo isso tem nas nossas frutas Tudo que tem nas frutas são saudáveis Só que não vamos falar somente de frutas Vamos falar de horta, jardim e frutas Sim, essa é divisória Então vamos lá Vamos começar pelo jardim Vocês sabem o que são jardins? Jardins onde tem muitas flores Diversas flores embelezando A paisagem, o ambiente é muito bonito Quando tem muitas flores As flores elas são coloridas Exalam um perfume maravilhoso, né? Então as flores são muito importantes Para a nossa vida também no ecossistema Por isso dessa forma, tem ecossistema Que o sistema é a natureza É o ambiente, é o mundo que vivemos Então, olha só O jardim, ele é onde existem várias flores Olha só aqui, como é a coisa mais linda O lugar que tem muitas flores, né? Olha só O jardim é um lugar bem florido e repleto de muitas flores Se você tiver um lugar, assim, com espaço Você pode plantar semente que dará flores futuramente Muitas flores que nem essas daqui, ó No jardim você pode ter girassóis Pode ter orquídeas Rosas Margaridas O que que são isso, professora? São nomes de pessoas? Não, são nomes de flores, meus amores Então as flores, elas têm nomes lindos Nomes de mulheres Voltar e criar uma flor chamada Cris, né? Poxa, ia ser muito legal ter uma flor com meu nome Mas assim, as flores são muito lindas Elas representam a beleza, né? A beleza da natureza Então se você tiver um local Onde você puder plantar uma sementinha Futuramente você terá muitas flores Você pode plantar as flores que vocês quiserem Existem vários tipos de flores Na nossa região Flores que tem espinhos Como a rosa Como a Vitória Regi Tem flores, plantas, né? Que nascem até em cima da água Como a Vitória Regi Que já vimos na aula passada Então o jardim Ele é onde tem várias flores Olha só Aqui o modelo de jardim Você pode Na nossa região Aqui no Manaus Não tem um lugar que tenha só flores, né? Que você pode visitar Tem alguns lugares que tem árvores Tem as plantas Mas um jardim assim preparado Não tem pra vocês Só lá ver as belas plantas As velas mudas Vários tipos, né? Não tem Então se você quiser Você pode plantar Pode plantar também no vaso No vasinho Uma plantinha que você quiser A sua flor preferida Você pode plantar Além de ela deixar uma bem De todo limpo Ela também exala Um perfume maravilhoso Que faz muito bem Para a nossa respiração Para o nosso pulmão Além das flores Existem também O pomar Olha só O pomar O pomar É onde tem as frutas Os frutos, né? Então o que O que é o pomar? O pomar O pomar é onde tem várias Podemos ter muitas frutas Várias árvores Fustifras Elas formam alguns Algum pomar Como o tomate Tomate Além dele ser uma verdura Que faz muito bem Para a saúde E assim A professora coloca A professora também A mamãe coloca No almoço Na comida É um legume Que faz parte Da nossa alimentação Saudável E também colocado Para deixar a comida Bem gostosa Na saladinha também É muito bom Existem várias frutas Então esse aqui É um pomar De várias árvores Frutifras Olha só Aqui tem o abacaxi Morango Maçã Pera Uva Abacaxi Também tem Melancia Mamão Manga Banana Olha aqui a banana Então as frutas Elas são muito importantes Para a nossa saúde Pois elas tem Vitamina C Tem no cálcio Tem potássio Tem minerais Então que fazem muito bem Para o nosso corpo Tem fibras Sais minerais Carboidrato Então Tem tudo isso Né Então as frutas Realmente Elas são muito importantes Para a saúde Do nosso corpo Tem também o limão Né Tem o piqui Tem o banana O que é piqui? Será uma fruta também Que faz muito bem Também Todo tipo de fruta Faz muito bem Para o nosso corpo Saber que é importante Crianças Comermos Pelo menos Cinco frutas por dia E cinco verduras Por dia Vai deixar o nosso corpo Ó Bem fortinho Para enfrentar Todo Vírus Toda bactéria Que tem aí No mundo Né Então Vamos comer bastante Fruta Fruta Para deixar o nosso corpo Bem saudável Então As frutas Elas fazem parte Do poma As flores Fazem parte Do jardim E as frutas Fazem parte Do poma Tem também A horta Olha só A horta Na horta Tem cebolinha Tem Esse aqui É uma Artelã Batata Cebola Olha só Beterraba Tem também Na nossa Na nossa Horta É Pimentinha Cenoura Tem alguns legumes Também Limão Também Isso aqui Ó Tem couve Flor Tem alface Também Tudo isso faz parte Da nossa horta Tomás também Ele Ele fica E também Entra na horta Também E alguma fruta É um fruto E também Ele faz parte Da horta Olha só Tem algumas Algumas Plantas Que é criada Na horta Que é cultivada Na verdade Que eu trouxe aqui Tem a selga O agrião Que são alguns temperinhos Que são plantas Alecrim Alface Almeirão Almeirão Boudo Que ele é muito bom Pra limpar o estômago Brócolis Muito gostoso Brócolis no arroz Eu amo brócolis no arroz Cebolinha verde De couve Couve Eva doce Espinafre Que deixa o gente Fortão Olha só Hortelã Que eu já falei Manjericão Mostarda Olha só A folha da mostarda Tem Orégano Pimenta Pimenta Rúcula Salsa Sálvia Então Essas aqui São Plantas São verduras Que são Cultivadas Na horta E elas são Muito importantes Para o nosso Corpinho Pois cada uma Delas tem Vitaminas Tem calços Sais Minerais Que fazem muito Bem para o nosso Corpo As verduras E os legumes Elas tem Várias vitaminas Que fazem bem Para o nosso Corpo Essas minerais São muitas Se eu fosse falar Cada uma delas Eu ia passar o dia Todo falando Ia entrar outro dia Outro dia Falando Só sobre Os benefícios Que as frutas Verduras Traz Para o nosso Corpo Eu trouxe Eu vou falar De De algumas Aqui Por exemplo Sobre a fruta Eu vou pegar Aqui Dessa parte O abacaxi O abacaxi Ele é rico Em nutrientes E tem vitamina Vitamina A C E é bom Para a digestão E ajuda A emagrecer Olha só Em vez de comer Chocolates Essas coisas Que engordem E uma gordura Que não é bom Para o corpo Come frutas Além de você Ficar saudável Forte Ainda não vai engordar Olha só E o abacaxi Ele é muito bom Ele é bom Para a pele Ele é bom Para deixar Nossa pele Vensidosa Bem bonita As frutas Fazem similares E As verduras Também As hortelícias Também Fazem fazem muito bem Fazem muito bem Para o cabelo Para a unha Para a vista Então Ai eu não gosto De alface Ai eu não gosto De De boldo O chá é muito ruim Eu não gosto De brócolis Ai eu acho Uma delícia Brócolis Muito gostoso Brócolis No arroz Principalmente Eu amo Brócolis No arroz E também Olha só A uva Também tem o benefício Da uva Que eu coloquei aqui A uva Ela tem vitamina K E tem bastante Também tem vitamina C A maioria Desse Tem muita vitamina C Olha só Que é contra a gripe Para deixar o nosso corpo imune A gripe Né E nas hortas Que tem A batata A batata Ela tem Amido Fósforo Ela tem vitamina B Vitamina C Que ajuda A fortalecimento E a purificar O nosso riso Olha só A importância Das verduras Ela fortalece Também O nosso riso Tem Cálcio O cálcio vai bem Para os ossos Para os nossos ossos Não quebrar com facilidade Para você pular Brincar Então Essas verduras aqui Fazendo Para as unhas Para os dentes Para os ossos Então vamos comer Bastante verdura Alface Que também Aqui é ela Alface É um vegetal Rico em fibras Ajuda no emagrecimento E E também Controla a glicemia O que é glicemia É o açúcar Quando a gente come Muito açúcar O açúcar O excesso de açúcar Ele faz mal Também Para a nossa saúde Então ele ajuda A controlar A glicose Que é o açúcar No nosso sangue O tomate Também Olha A abóbora O que é abóbora Esse amarelo Bem aqui A abóbora Ela é rica em potássio Vitamina C Calcio E fibras Que deixam O nosso corpo A nossa pele Muito bonita Então Tanto Tanto as flores Que deixam o ambiente Faz o ar Que respira Para a gente respirar melhor Que é o jardim O jardim A horta E o pomar Eles são Fazer muito bem Para o nosso corpo Para a nossa vida Então é muito importante Que possamos Plantar As plantinhas As flores Importante comer Bastante frutas Legumes Bastante legumes Hortaliças Olha só Olha só Aqui A batata A cebolinha A beterraba Hoje A professora Cris Não trouxe Frutos Mas na próxima aula Eu vou trazer E vou falar Sobre cada uma Fruta que eu trouxer A importância dela Para a nossa vida Olha só Aqui nessa Nesse cartaz Sobre a natação Fala assim Proteína Indispensável Para o funcionamento Do organismo Principalmente Na fase do crescimento As proteínas Constituem Diversos tecidos Do nosso corpo Esse aqui fala Sobre os nutrientes De cada corpo Do nosso corpo Precisa Olha os sais minerais Que são as frutas Amigos químicos Vitais Presente no organismo Como cálcio Existente Nos ossos E nos dentes E o ferro Muito importante Para o sangue Olha só Que tem o abacaxi O abacate Feijão Que são também Cultivados na horta Né Aí tem aqui As fibras Que é encontrado No brócolis No milho Na alface No tomate Olha só Fibras Tipo de carboidrato De origem vegetal Que não é digerido Em nosso organismo E que é Eliminado Nas férias O consumo de fibra Previne A prisão de ventre Olha só O que faz muito bem Para o nosso organismo Então bora lá gente Comer bastante brócolis O alface Né Milho Maçã Vamos lá Aí tem também Os carboidratos Né Que é encontrado Na banana Vamos pegar Só os que são São bons Para usar Hoje a banana O arroz Né A beterraba Então é um mel Que é do Só que se o mel Já faz outra parte Mas vamos falar Só sobre As verduras Que são a banana Que faz muito bem O arroz Que tira do fruto A beterraba Aí aqui tem Algumas vitaminas Olha o que fala Aqui A cenoura Ela tem Vitamina A Fundamental No crescimento E na manutenção Da saúde Dos olhos Do nariz Da boca Das orelhas E dos pulmões Olha só A importância Da cenoura Vamos ver aqui O feijão O alho Também é uma Verdura Né O arroz Que é também Tirado da horta Olha só Vitamina B Ele contém Vitamina B As vitaminas Deste grupo Liberam a energia Dos alimentos Olha só O feijão O arroz Olha só Como ele faz A gente tem Bastante vitamina E bastante energia Olha só O kiwi O brócolis E a laranja Ela tem Vitamina C Prevém infecções E mantém a saúde Dos dentes E a integridade Dos vasos sanguíneos Que é Nosso sangue Ele circula Muito melhor Quando adquirimos Essas frutas E esses legumes Aí tem um próximo Vitamina E Aí que é Dos grãos E das hortaliças Né O que é hortaliças? É o couve Aí fala assim É importante Para todo o organismo Pois ajuda A prevenir Diversas doenças Retarda O processo De envelhecimento Olha aí crianças Vocês vão demorar A envelhecer Se vocês comerem Bastante Hortaliças E E Feijão E legumes E tudo Vamos lá Vitamina K Que tem também Nas hortaliças Que tem no Deixa eu ver Com essa daqui Alecrim Almeirão Mostarda E tomate Essencial Para Coagulação Do sangue Eu sei com que A gente tenha Bastante Sangue Olha só Que interessante Né Que vocês não sabiam A importância Desses legumes Da horta Até mesmo Do jardim Que deixa o nosso Ambiente Linto E cheiroso E foi muito bem Para a respiração Dos nossos pulmões Vamos lá Agora que já vimos O conceito De cada coisa Do que é jardim Do que é pomar Do que é horta Vamos para Nossa atividade Hora da atividade Vamos lá Livro integrado Página 350 350 Olha só Dessa parte verde Fala o seguinte Planta de horta Pomar e jardim Aí tem uma historinha Aqui, tá Meus amores Fala o seguinte Seu Juca O avô de Caio Levou para a parte Do quintal De quem mais gosta Uma pequena horta Onde ele planta Tomate, cenoura, alface E cebolinha Depois seu Juca Levou o Caio Para ver o pomar E colher pitangas Para o suco Do almoço No pomar Há uma mangueira Um jambeiro Alguns coqueiros E uma pitangueira Carregada de frutas Maduras Veja as frutas Do pomar Do avô de Caio Aí tem mangas Jambos Cocos E pitangas Essas são as frutas Que tem No pomar Do avô de Caio Que é pomar mesmo São árvores Frutíferas Aí aqui Na outra página 351 351 Fala o seguinte Caio e o avô Saíram do pomar E foram ver Dona Lia Comer Lindas Flores No jardim Olha só Aí fala o seguinte Circule Aí depois que eles foram ver O jardim Aí vem a atividade Número 1 Circule os alimentos Que você já comeu Aí aqui tem Couve Brócolis E outro couve Tem dois tipos de couve aqui Aí tem a letra B Qual dessas folhas Aí você vai circular Couve flor Repolho E salsa Aí você vai circular Qual dessas Dessas flores E qual dessas flores Vocês já comerão Aí tem a página Seguinte 352 352 Fala o seguinte Faça o x nos legumes Aí maçã é legume Batata é legume Flore é legume Essa outra frutinha Que eu acabei É Juju é legume Então você vai ter que ver 3 O avô de Caio Fez para o moço Uma salada com raízes Nas imagens a seguir Circule somente as raízes Aonde tem raízes Você vai circular Tá Ó Cenoura é uma raiz Esse aqui não é raiz Esse é a raiz 4 Para sobremesa Dona Lia preparou Uma salada de frutas Circula as frutas De que você mais gosta Aí tem banana Maçã Mamão Abacaxi Uva E laranja E vocês vão circular Essas frutas Eu acho que eu não coloquei A página 352 Na atividade Que eu mandei Na lista Mas vocês façam Tá Ela 352 Eu creio Vou tirar mais dúvidas Mas eu creio Que eu não Não coloquei A 352 Mas vocês Vocês façam Tá É 350 351 352 Do nível De integrado Na natureza Que é Ciências Tá bom Meus amores Então E aí Vocês restaram Vocês viram Que coisas boas Tem Nossa Na nossa matéria De natureza A aula Aprendemos Coisas novas Assuntos Sobre as frutas Sobre o pomar Que são as frutas Sobre a horta E sobre o jardim Coisas interessantes Se tivermos aqui Na sala de aula Eu vou colocar vocês Na prática Pra vocês plantarem Mas como Vocês estão podendo Quem sabe Na volta Faremos isso Né meus amores Então Essa foi a aula De hoje Espero que vocês Tenham entendido O que é jardim O que é pomar E o que é horta Jardim É flores Pomar Frutas E hortas São legumes E hortaliças Tá bom Meus amores Ó Um beijo Da professora Cris Pra vocês Tá bom Façam atividade E até a próxima aula Bye E lembrando uma coisa Comer bastante Comer bastante frutas Da semana Da semana E qual será Essa letrinha É a letrinha Que tem esse som Que nem a história Que nem a história Tão lembrado da história Do Tino Tão lembrado Do Tino Que era conhecido Que ele ouviu O somzinho Depois a gente descobriu Que aquele som T T T Era dos fogos De artifício Tão lembrado Então qual é a letrinha Que estamos estudando Essa semana É a letrinha T Isso mesmo Vocês estão Bem espertinhos Então vamos lá Antes de começar A nossa aula Vamos fazer O que sempre fazemos Toda vez No início das aulas Fazer uma oração Convidando o papai do céu Para se fazer presente Então vamos lá Juntando as mãozinhas E fechando os olhinhos Convidando o papai do céu Para se fazer presente Que nós possamos Entender melhor Essa aula Então vamos lá Umas pezinhas Juntos estão Baixa a cabeça Com atenção Juntas as mãos Para a oração Querido papai do céu Te convidamos Para se fazer presente A mais a esta aula Senhor Que meus alunos Possam entender Cada conteúdo E possam fixar Na sua cabecinha Senhor Convidamos Seu Espírito Santo Para se fazer presente Nesta aula também Obrigada por tudo Nos dê um bom Bom dia Que legal Vamos cantar Bom dia Com alegria Desejo a você Um novo dia Cantando Na companhia Do nosso salvador Que nos quer bem Tá tudo bem Agora boa tarde Boa tarde Com alegria Desejo a você Uma bela tarde Cantando Na companhia Do nosso salvador Que nos quer bem Tá tudo bem Então é isso Então é isso Vocês sabem que dia É hoje Da semana Então Ontem Foi Quinta-feira Né E hoje É Sexta-feira E amanhã É sábado Olha aí O final de semana Chegando Apesar de que Esse dia Parece que Todo dia É final de semana Porque estamos em casa Né Mas quem tem o papai A mamãe A mamãe Trabalha a semana Todinha No final de semana Tem o papai A mamãe Todinha Só pra você Que legal Né Meus amores Então Hoje é 29 de março De 2020 Olha só 29 Do mês 5 De 2020 E hoje é Sexta-feira Sexta-feira Olha que legal E vamos dar continuidade Ao nosso conteúdo Né Antes de iniciarmos O nosso conteúdo Vai fixar melhor A letra estudada da semana Vamos ouvir Uma musiquinha Vamos lá Que a ave é aquela Que só voa em banto É todo colorido Ele já vem chegando É bom de pico Come semente e fruta Ele cospe o caroço Esse bicho é o tucano Que a ave é aquela Que só voa em banto É todo colorido Ele já vem chegando É bom de pico Come semente e fruta Ele cospe o caroço Esse bicho é o tucano Esse caroço Que ele joga no chão Não é falta de educação Esse caroço Quando cai no chão Vai germinar E dele surge Uma nova plantação Então veja Que o tucano Tem tutano É tão bonito E tem grande coração Então veja Que o tucano Tem tutano É tão bonito E tem grande coração Que a ave é aquela Que só voa em banto É tudo colorido Ele já vem chegando É bom de pico Come semente e fruta Ele cospe o caroço Esse bicho é o tucano Esse caroço Que ele joga no chão Não é falta de educação Esse caroço Esse caroço Esse caroço Quando cai no chão Vai germinar E dele surge Uma nova plantação Então veja Que o tucano Tem tutano É tão bonito E tem grande coração Então veja Que o tucano Tem tutano É tão bonito E tem grande coração Olha só Então que música legal Essa música falou De uma ave Que ave é essa A professora até mostrou A imagem aqui Que ave é essa Começa com a sílaba Tu Tucano É o tucano É uma ave muito bonita E faz parte da nossa flora Da nossa floresta Isso bem Olha só Ele é muito bonito Essa ave Né meus amores Então é o tucano Ele vem da família Que estamos estudando Né Essa semana Que é a letrinha Vamos ver se vocês Ainda lembram A letrinha dessa semana Que estamos estudando Vamos ver se vocês lembram Então você já sabe Qual é a letrinha É a letrinha T Olha só Essa aqui é a letrinha T Ela tem quatro Formas Quatro maneiras De escrever ela Duas Em bastão E duas Cossiva Duas em imprensa Aquela que a gente vê Nos livros E as duas Cossiva Aquela que escrevemos Com as Mão Uma Vemos Enxergamos Nos livros E a outra Escrevemos Com a nossa Mão Então essa é A letrinha T Olha só É a letrinha T Que é da Da ave Que ouviu Uma música Tucano Vamos ver Como é que se escreve A palavra Tucano Olha só Começa com a letra T T com U Tu C com A K N O Nó Tucano T com U Tu C com A K N com O Nó Tucano Essa é uma ave Muito bonita E faz parte da família Do Tucano T Olha só Então Vamos Dando continuidade Né Esse aqui é a letra T Maiúscula Os dois tipos de T maiúscula Que existe Olha só Como é que se escreve T Cossivo Vem aqui Faz essa curvinha Desce E sobe um pouquinho O T Cossivo Só um traço E desce Agora o T Minúsculo Isso aqui são os dois T Esse aqui é o Que existe Nos livros Né Que digitamos no computador E esse aqui é aquele que escrevemos Com a nossa Mãozinha Sobe Desce Ele parece a letra I Né Só que não tem pinguinho Tem o tracinho Tá vendo Esse é o T Minúsculo E esses são os O T Maiúsculo Isso mesmo Olha só T com A Tá T com E Té T com I Ti T com O Tó T com U Tu T com Ão Tão Essa é o T Essa é a família Com o Té Com o Té Com o Té eu tenho o telefone A Té eu tenho o Té eu tenho o Té eu tenho o Tomate Existem Existem outras palavras Existem outras palavras Também Tínhamos um coleguinha Que ele já não está mais na escola Que o nome dele começava com T Com o Té um batalha Com esse T maiúsculo aqui ó De Tiago Tiago Porque Nome de pessoas E cidades Nome próprios Se iniciou com o T maiúsculo Nome de objetos Animais com T minúsculo, tá? Isso vamos aprender no decorrer do ano mais profundamente sobre esse conceito de maiúsculo e minúsculo. Mas, no momento, vamos só ver a letra T. T de Tucano. Então, a nossa palavra-chave é Tucano. Olha só, aqui tem a família do T. T com A, T com A, tá? Com os quatro formas como se escreve o T. Tem o T de Tartaruga, o T de Telefone, o T de Tigre, o T de Tomate, o T de Tucano e o Portão. Só no final que tem o T. Então, essa aqui é a família do T. As quatro formas da família do T. O T é uma letra que faz parte do ABC. O T é uma letra que faz parte do ABC. Tiago, você não sabe como eu gosto de você. Tiago, você não sabe como eu gosto de você. Então, a letra T também faz parte do nosso alfabeto, né? Que é formado por 26 letras. Entre elas estão as vogais e as consoantes. Para ter o som, é preciso que tenha as consoantes, mas as vogais juntas, porque elas sozinhas não conseguem formar uma sílaba. Então, vamos lá. A nossa palavra de hoje é Tucano, né? A palavra escolhida para a gente ver é Tucano. Então, vamos lá. Bem aqui eu coloquei palavra-chave, palavra-chave Tucano. Então, quantas letras tem a palavra Tucano? Vamos ver? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis letrinhas tem a palavra Tucano. Olha só, seis letras. Quantas sílabas tem a palavra Tucano? Vamos ver como é que a gente fala a palavra Tucano. Quantas vezes a nossa boca abre? Vamos lá. Tucano. Tucano. Sempre vendo o movimento da boca. A boca tá fechada, ó. Não fez nenhum movimento. A partir do momento que eu falo a palavra Tucano, a minha boca vai fazer um movimento. Tucano. Tu, cã, nó. Quantas vezes? Três vezes. Então, nossa boca abriu três vezes, fez o movimento três vezes na palavra Tucano. Então, quantas sílabas tem? Três. Tu, cã, nó. Então, a palavra Tucano tem três silabais. Vamos colocar o trêszinho bem aqui, ó. Três silabais. Quantas vogais tem a palavra Tucano? As vogais sempre vão ficar pra dar um som silábico depois das consoantes. Então, as vogais, quais são elas? A, E, I, O. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Então, tem... Olha aqui o U, o A e o O. Então, tem uma, duas, três vogais. Então, a palavra Tucano tem três vogais. Vamos lá. Três vogais. Três vogais. E quantas consoantes tem a palavra Tucano? Vamos lá ver quantas consoantes. Consoantes é a que forma a família, né? Junto com as vogais. Mas é o som das letras que estão na frente das vogais que vão dar a família silábica. Então, aqui no caso é T. Ó, T tem... T, T. O C de casa. O N de navio, né? Então, vamos lá. Tem uma, duas, três consoantes. Olha só. Então, tem três consoantes. A vogal tem três consoantes. A palavra Tucano. Então, vamos lá. Então, tem quantas? Três consoantes. Letra inicial da palavra Tucano. Qual é a primeira letra da palavra Tucano? É a letra estudada da semana, né? O T. 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 Que nem o de fogo do artifício da história. T. T. Então, é a letra T. A letra inicial é a letra T de Tatu. E a letra final? Qual é a letra final? Vamos lá? A última letra é essa aqui, ó. Primeira é essa. A última é essa. Qual é a última letra? A vogal O de ovo. Então, a última letra é a vogal O. Vamos ver. A palavra Tucano, que vimos, que faz parte da família do T. O T é uma letra que faz parte do ABC. Então, quantas letras tem a palavra Tucano? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Quantas sílabas tem a palavra Tucano? Vamos ver. Tucano. Tucano. Três sílabas. Quantas vogais tem a palavra Tucano? Uma, duas, três. U de uva, C de árvore e O de olho. Então, tem três vogais. Quantas consoantes tem a palavra Tucano? Uma, duas, três. T de Tatu, C de casa, N de navio. Então, tem três consoantes. Letra inicial da palavra Tucano. A primeira letra da palavra Tucano é a letra T. Vem aqui ela. Letra final. A última letra da palavra Tucano é a vogal O. Isso mesmo. Agora, dá um pause aí no vídeo. E vamos pegar o livro de... Qual o livro? Folha Solta. Eu ia falar de caligrafia, mas não é de caligrafia. É o livro Folha Solta. Vamos lá, todo mundo pegando. Já pegaram o livro Folha Solta? Essa página aqui, ó. Página 49, o 4 e o 9. E a página 50, o 5 e o 0. Aqui, ó. Esse livro Folha Solta, ele é muito bom, porque ele vem trazendo as quatro formas da letra T. Olha só. Aí, o T de Tatuzinho, bonitinho. Olha só. Como sempre, fazendo o nome aqui em cima e a data da aula de hoje, né? Que é 29 de maio. Olha só, meus amores. É preciso treinar o nome tudinho, tá bom? Vai ter um dia só que eu vou querer que vocês escrevam o nome de vocês completo pra me ver. Me marquem, tá? Olha só. Essa aqui é a página 49 do livro Folha Solta. Vamos trabalhar. Fala o seguinte, o enunciado. Primeiro, primeira questão. Observe. Cubra o tracejado e escreva com letra cursiva. Olha só. Vamos cobrir. E essa letra aqui, vamos escrever embaixo da bastão. Olha só. É a letrinha que escrevemos com a nossa mão. Essa aqui, apenas olhamos para ela, vimos, né? E essa aqui, vamos copiar com nossas mãozinhas. Dois. Questão número dois. Observe as imagens e complete as palavras. Com o TATETI, TOTU. Aqui tem uma imagem de telefone, uma imagem de uma tomada e um tucano. Aqui tá escrito só o quê? Lefone. Então, tá faltando uma sílaba. Aqui tá escrito MADA. Tá faltando uma sílaba para completar a palavra tomada. Aqui tá CANO. Então, tá faltando uma sílaba para completar a palavra tucano. Dobrou a página. A questão número três diz o seguinte. Ligue para formar palavras. Então, você vai ligar. Tá com tu. Tá tu. Tá com pá. Tá, pá. Escrever aqui, ó. Tó, mate. Escrever aqui, tomate. Tomada. Escrever aqui, tomada. A questão número quatro. Lê as palavras do quadro e complete as frases. Olha só. A palavra é muito simples para ler, ó. Tomate. Sopa. Tito. Tapete. Aí, vocês vão completar aqui, ó. Tito toma. Traço de. Traço. Letra B. O. Traço. E. Do. Traço. Aí. Separe as sílabas. É que você vai separar. Sempre uma coçante com uma vogal. Sapato. Ó. Aqui já tá facilitando que já tem os números de sílabas que você só vai colocar a sílaba correta em cada espaço desse que está aqui no livro. Olha só. sapato, seta, tomate, rodada e telefone. Então, está bem fácil a questão. É só colocar cada sílaba nesses espaços que já estão todos divididos. Então, meus amores, essa foi nossa aula de linguagem, que é o mesmo que língua portuguesa, sobre o som da letra T. E aprendemos também sobre algumas palavrinhas da letra T. Qual é o mesmo som do T? T. 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 Então, é isso, meus amores. Um beijo para todos. Sintam-se abraçados. E a professora Cris, ó, continua morrendo de saudade de todos vocês, hein? E talvez daqui a uns dias estejamos todos aqui na nossa sala, na nossa escola, estudando na nossa sala. E eu, ó, aqui juntinho de vocês, tá, meus amores? Se Deus nos permitir. Até a próxima aula. E um beijo da professora que ama vocês, tá bom? Tchau! Até a próxima aula e um ótimo final de semana. E, ó, amanhã, todo mundo escutando a historinha, hein? Tchau! Beijo!